Sensores remotos ativos Há inúmeros exemplos de seres vivos, plantas e animais que interpretam a realidade de forma diferente a que nós, seres humanos, apercebemos. Eles têm sensores diferentes dos nossos sentidos que lhes permitem perceber aquilo que nos passa despercebido, com visão infravermelha ou noturna, e a natureza sempre nos inspirou. Algumas espécies de morcegos têm um sistema ativo que lhes permite evitar obstáculos em voo. Eles imitem sons e captam a sua reflexão de objetos. Eles medem o eco para saber a distância e a localização dos objetos. Esse é o princípio dos sensores remotos ativos. Os sensores passivos ópticos não veem a superfície da Terra em dias nublados. Para realizarmos observações, podemos usar sensores ativos que emitem a energia, impulsos de rádio ou de luz. Os sensores recebem o eco do sinal refletido por uma superfície ou pela atmosfera, para assim analisar as suas propriedades e obter informações relevantes. Radar e lidar são dois tipos de sensores remotos ativos. O primeiro usa ondas de rádio e o segundo, luz. Os sensores ativos são capazes de medir uma grande diversidade de variáveis físicas, analisando os ecos recebidos. Resolução angular. Uma antena é como um telescópio, mas que opera em frequências de rádio. Quanto maior for o espelho do telescópio, menor será o seu campo de visão. Os sensores remotos somente podem observar objetos que entram no seu campo de visão, o feixe da antena. Essa resolução pode ser melhorada, deslocando a antena e empregando um processamento de sinais sofisticado. Por exemplo, os radares de abertura sintética, SAR. Distância. A distância a um objeto pode ser medida pelo retardo entre o sinal emitido e o eco. A regra é simples. Quanto mais distante o objeto estiver, maior a distância a percorrer pelo eco e maior será o retardo. Velocidade. A sirene de uma ambulância que se aproxima tem um som mais agudo do que aquela que se afasta. Esse é o efeito Doppler, que nos permite medir a velocidade dos objetos. Os sensores remotos ativos fornecem informações de boa resolução de uma variedade de fenómenos terrestres. No entanto, medir um eco eletromagnético pode resultar complexo pelos inúmeros fatores que podem alterar ou mudar o caminho da energia. Chamamos espelhamento, a forma em que diversas superfícies refletem a energia eletromagnética. Terreno plano, como estradas ou água, são como um espelho, pois são superfícies suaves que refletem a energia. A energia é espalhada de forma difusa em muitas direções por superfícies rogosas, como, por exemplo, terreno arado ou vegetação. Finalmente, quando a energia é refletida várias vezes por mais de uma superfície, como árvores ou prédios, dizemos tratar-se de um efeito de rebotes múltiplos. Assim sendo, cada uma dessas situações resulta em diferentes formas de espelhamento. Com isso, através do sensoriamento, é possível inferir o tipo de superfície na qual incide a energia do sensor.